Olha pra mim, Rodney. Sou pura felicidade. Cara, eu não tô acreditando. Você lavou minha nossa toda, você limpou a minha geladeira, você deu uma geral na minha pensão, você guardou minhas roupas que estavam limpas, limpou as minhas vidraças, meu Deus, eu não tô acreditando. Obrigada, meu amor. Imagina, meu amor, eu faço isso com o maior prazer, viu? Ah, querido. Ai, só tá faltando wi-fi, que não voltou ainda. Ué, gente, mas é só ligar pra operadora. Opa, é pra já, você faz isso também pra mim? Claro. Sim, sim. Alô, operadora? Tudo bom? Seguinte, vocês não melhoraram o sinal, eu vou ter que trocar de operadora. Tá. 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 Tudo certo, dona Jo. Tudo certo, viu? Gente, o wi-fi voltou a funcionar. Pera só um minutinho que eu vou dar a nota aqui. É 10, viu? 10 a nota, obrigado. Cara, ele é demais. Ai, cara, você deveria contratar ele como zelador e despedir Ferdinando. Imagina, gente. Que isso, não. De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, jamais eu roubaria o lugar de uma pessoa que tá lutando há tanto tempo pra ser zelador. amor, nunca pensei nessa possibil... Amor, você sabe muito bem que eu nunca fui zelador, tá? Eu sou e sempre serei concierge. Me respeita. Aceita que dói menos. Não por muito tempo, querida. Sim, você é só a mui imitando uma cobra. Mamãe, amor, não precisa ficar brigando, não. Olha, você pode ser o meu novo zelador e você vai ser para sempre o meu concierge. Que tal? Ah, não dá não, dona Jo. Desculpa. Essa pensão é pequena demais pra nós dois. Ah, não, isso tem razão mesmo. Não cabe os dois juntos. Não, gente, um fato. Hum, e eu... Desculpa. Hum, e alguém tem que tombar aqui hoje, né? Ai! Gente! Gente! Que horror! Sorry. Babaca! Escolha sua arma, Rodney. Ok. Então eu quero um desafio. Qual? Um duelo de drama. O que é isso? Bora, gente. Ai, mãe, só assiste. Posso começar? Vai. Você me boicotou, cara. Você fez um show sem mim. E você ainda fez, se apresentando como a Mariah Carey. Ferdinando. Ferdinando. O artista precisa pensar na sua carreira solo, Ferdinando. Assim como o Ivete Sangalo fez. Assim como o Cláudia Leite fez. Assim como a Sandy Júnior fez. Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Gente, a Sandy Júnior tá aqui? Ah, não. É Fat Feminine. Olha o tom. Olha o tom. Desculpa, é Ferdinando e Rodney. Ah, nem tinha visto. Continuando. Você me traiu. Me traiu e foi sozinho Na festa da colheita do mamão lá de Murundu. Você que não foi comigo na festa da... Colheita do mamão. Você que não foi comigo na festa da colheita do mamão de Murundu. E eu fiquei lá. Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivem aos temporais Essa paixão ainda me guia Pilantra, ridícula! Essa carinha de anjo não me engana, tá? Usupadora Maria do bairro E há muita honra Maria lá do barrio sul A vida esculpa que duro e suja E pra cambiar sua suerte Que seu barrio querido se foi Pra poder comer E há muita honra Meninos, parem com essa briga Vocês juntos são demais Esse concurso aí não pode ter dupla, não? Pode ter dupla sim, Dona Jo Mas no máximo de dois Amores Por que vocês não vão juntos, hein? Juntos? Vocês vão ter muito mais força Mais peso, né? Ai! Ainda bem que eu tô com o meu colete à prova de recalque Nossa! Mas olha só, eu jamais me apresentaria com ela Porque eu não colo contra a ira, tá? Eu nunca te traí, Ferdinando Não? Como assim? Não Inclusive a gente teve uma briguinha E eu tentei te ligar várias vezes Pra te pedir desculpa E você cagou pra mim Você queria fazer as fases, era isso? Ai, gente Aproveita esse momento Faz as fases logo Ferdinando Oi Você aceitaria Passar um demaquilante Em todo o nosso passado Em tudo que a gente viveu Você aceitaria Fazer um novo penteado Na nossa amizade Era tudo que eu queria, amiga Eu também viado Peraí, 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 gente Vocês não sabem o que que Erikson descobriu Eu lembrei de onde eu te conheço, cara Do festival da colheita do Mamão A manchete transmitiu Você fazia cover do Chitãozinho e Chororó Como é que é, Rádio? Você fazia cover do Chitãozinho e do Chororó? Como assim? Não, né, dona Jo? Eu e o Ferdinando Eu não queria contar isso Era o segredo Que segredo, Ferdinando? É, Michael A gente ganhava vida assim Lá em Murundu A gente era uma dupla sertaneja Uma dupla sertaneja cover E a gente tinha mullet É verdade, tem um disco aqui deles, ó Verde, você estava certo Eu não tive coragem de vir com você aqui pro Rio Enfim, eu tinha um segredo que era difícil pra mim E eu não tinha coragem de contar Nossa, mas qual o segredo? Pode falar, cara A gente guarda esse segredo direto aqui É que eu sou gay Não, peraí, peraí Como assim, segredo? Eu não entendi isso É o seu segredo? Ué, você já sabia? Amor Até as pombas lá da Praça de Murundu Sabiam disso A senhora é mona pra cacete É pintosa pra... Não tem como negar Nossa, gente Mas assim, eu sempre dei na cara Eu achei que eu sempre fui tão masculino Tá Que nada, gente, isso é exagero Eu que sou o mais esperto daqui Nem tinha percebido Agora, vem cá Rodney e Ferdinando Vocês podiam se juntar E concorrer Porque com o meu patrocínio Acho que vocês ganham Juntos E aí? Me perdoa? Juntas de novo Juntas pra sempre Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grave bater Eu vou ficar Nossa, minha cara Vou jogar Minha roupa E vou morar Mãe 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 F Mãe